E aí pessoas, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro curso de Canva aqui do canal. Essa primeira aula, melhor dizendo, ela é para as pessoas que ainda não têm contato com o Canva. Pessoa que vai acessar o Canva pela primeira vez, pessoa que já ouviu falar do Canva, mas que nunca fez nenhum projeto dentro da ferramenta do programa aqui do Canva. Talvez até mesmo aquela pessoa que ainda nem tem conta no Canva, nunca entrou no Canva para fazer um login e uma conta. Vamos lá! O que é essa ferramenta que todo mundo fala? O que é esse programa? Enfim, que todo mundo fala, esse aplicativo, para a gente tratar imagens, fotos, até mesmo fazer vídeos, fazer postagens para o nosso Instagram, para a nossa rede social, para a gente criar artes, para anunciar produtos de nossas lojas. Dentro do Canva dá para fazer tudo isso e muito mais. Por exemplo, editar PDF, editar e-book, até mesmo criar, fazer e-book, que são os livros digitais do zero. PDFs, documentos, slides de apresentação também dentro do Canva você pode fazer. Mas vamos lá! Para acessar a ferramenta Canva, você tem que digitar canva.com no seu navegador. Exatamente como eu estou fazendo aqui, canva.com, tá? No seu navegador. Você não vai precisar instalar nada, tá? É só acessar aí canva.com que você já acessou a ferramenta. Porém, você precisa fazer o seu login. Portanto, vamos lá! Se você nunca acessou a ferramenta do Canva, né? Você não vai ter registro, então você não vai ter login. Obviamente, você precisa registrar-se, fazer o login, mas calma! Antes que você comece a se preocupar aí, é grátis, é gratuito, vai lá, faz o teu registro. Não tem grilo, tá bom? Pode fazer tranquilamente, coloca o teu e-mail aqui, tá bom? Registrar-se grátis. Você dá um clique ali, você pode ir com a conta do Google, você pode fazer com a conta do Facebook. Não precisa nem ficar criando muitas contas. Ou você pode fazer aí com o e-mail que você queira. Enfim, a conta, ela é muito fácil de fazer. Você cria a tua conta, teu login, escolhe a tua senha para você entrar no Canva. Uma vez dentro do Canva e logado, né? Com a sua conta dentro do Canva, você vai ter esse panorama aqui. Você vai ter esta página, página inicial do Canva. Vamos lá! Digamos que nós queremos carregar uma foto nossa para editar. Simplesmente isso, você tirou uma foto num passeio. Você fez um passeio e você tem uma foto que você queira editar. Você clica aqui, criar um novo designer, por exemplo. E aqui dentro você vai ter quadro branco, vídeo, banners para YouTube, já vem pré-configurado. Apresentações, Facebook, tirinhas, aquelas historinhas, tipo de gibis também já vem pré-configurado. Infográficos, muita coisa. Tamanho de documento A4, que é tamanho de um sulfite, né? Vem pré-configurado, ó. Você poderia abrir isso daqui, tá pré-configurado. Mas se é uma foto que você tirou lá no seu passeio e você quer trazer aqui para dentro do Canva para poder, sei lá, fazer qualquer coisa nela, então você vem aqui embaixo nessa daqui, editar foto, tá bom? E você vai achar a foto lá que você tirou, que é a sua foto, e vai trazer ela aqui para dentro do Canva, tá? Vou pegar a foto desse cachorrinho aqui. Sua foto está aqui dentro e você já poderia fazer algum tipo de edição nela. Aqui você dá um zoom nela para trabalhar com a foto. E aqui do lado você tem algumas opções. Aqui junto você tem o ajustar, o ajuste automático da sua foto. Ele vai aprimorar as cores da sua foto aí no ajuste automático. Ou clarear, ó, tá vendo? Ele clareou, ele escureceu. No ajuste automático, também você pode mudar aqui manualmente. Olha a cor que ficou a foto, né? Bem mais dourada e agora bem mais opaco. Aqui também você pode estar mudando e ela muda automaticamente aqui conforme você vai passando muito verde e tal. Beleza? Iluminação também, ó, que é o brilho, né? A gente pode dar um brilho na foto, ó, como que foi lá o brilho na foto e tal, né? Que você vai deixar a sua foto mais viva. Contraste, a mesma coisa. Isso aqui você vai mudando ao seu gosto. Conforme você muda, você vai olhando do lado aqui, ó. Destaques, né? Mais escuro. Sombreamento. Tudo automático. Você vai mudando e vai vendo ali, né? Os brancos e os pretos. Olha só. Como um programa mesmo de edição de fotos para tratar a sua foto. Dar mais vida para as suas fotos. Cor, vibração da cor. Saturação. Textura e nitidez. Olha só como que já ficou diferente essa foto aqui, né? Do que era para agora, tá? Então, tudo isso você pode fazer na sua foto. E você pode clicar aqui em salvar, tá? Clicar aqui em salvar. Olha só. Salvar no Canva ou baixar. Se quer salvar no seu computador, no seu celular, onde você esteja mexendo, você clica aqui em baixar, tá bom? Que é para ele fazer aqui o download da sua foto e salvou para você. Se você deixar salvo só no Canva, aí ele fica salvo online. Beleza. Para você mexer nessa foto de um jeito diferente, você poderia clicar aqui em usar um designer, tá? Então, usar um designer. Você vai abrir ela dentro do Canva propriamente dito. Tem mais recursos de edição. Tem mais recursos para você mexer na sua foto. Então, aqui do lado você tem alguns modelos, ó. Coisas que você pode começar a acrescentar à sua foto. Então, é bom que você abra ela dentro de um designer, propriamente falando, dentro do Canva, tá? Porque você consegue fazer mais coisas com a sua foto ali dentro. Por exemplo, aqui você tem elementos. E você poderia estar adicionando alguma coisa, algum desses elementos aqui, dentro da sua foto, né? Você dá um clique aqui, ó. Ele já aparece aqui na sua foto, beleza? Mas a gente vai voltar aqui para o início do Canva. Por que nós vamos voltar no início do Canva? Porque essa é uma aula de início. É uma aula passo a passo. Uma aula do zero para você. Então, a gente volta aqui no início do Canva. Para a gente poder falar das outras funcionalidades que existem dentro do Canva. para você ir se familiarizando com aquilo que o Canva pode fazer. Então, aqui você pode escolher coisas para fazer. Documentos. É que nem eu falei. Documentos de texto, PDF, e-books. Tanto para criar do zero, quanto para editar eles aqui dentro. Enfim. Apresentação. Que são aquelas apresentações estilo PowerPoint, né? Que a gente faz elas aí para passar numa aula, numa apresentação de um projeto, de um trabalho da gente. Estilo PowerPoint. Tem apresentação para celular. Você viria em apresentação e escolheria aqui, né? A sub-apresentação do tamanho que você quer fazer. Da mesma forma, se você clicar em redes sociais, vai aparecer os tamanhos pré-definidos aqui para você. Redes sociais, tá? Aí você vai vindo aqui nessas setinhas aqui do lado. Redes sociais. History para Instagram. Status para WhatsApp. Capa para Facebook. Vídeos para os Reels do Instagram. Vídeos para TikTok. Miniatura para YouTube, né? Vinheta de introdução para YouTube. Animações de redes sociais. E por aí vai. Então, você clica lá em redes sociais. Tem até o Pinterest aqui também. Twitter. Se você der um clique aqui em vídeo, da mesma forma, isso vai abrir para você fazer um vídeo para celular. Tá aqui, ó. Fazer um vídeo para Facebook, está aqui. Porque é tamanhos pré-configurados. Fazer um vídeo para TikTok, está aqui. Vídeo para YouTube. Anúncios para YouTube. Colagens. Colagens de vídeos. Então, aqui dentro do Canva, tem tudo muito assim pré-configurado, tá? Tá bom? Então, quando você escolhe ali fazer um vídeo, você pode direto escolher também um tamanho de vídeo pré-configurado para iniciar os seus vídeos aqui dentro. Tem impressões, tá? Para você fazer cartão postal, panfletos, convites, cartazes. Então, assim, o Canva, ele te ajuda muito porque ele vem com quase tudo pré-configurado, né? Etiquetas para imprimir em canecas, enfim. Calendários. Essas questões vêm pré-configuradas para você dar um clique. E aí ele abre. E aí você começa a trabalhar e a editar conforme você precisa. Sites. Você também consegue fazer sites. Tem sites pré-programados. Então, você consegue até mesmo fazer um sitezinho básico aqui dentro do Canva sem entender muita coisa de site, de programação ou até mesmo nada, tá? Porque é tudo muito pré-programado aqui dentro do Canva, beleza? Então, assim, aqui em projetos. Você tem os projetos que você já iniciou. Toda vez que você inicia um projeto aqui dentro. Por exemplo, eu vou clicar aqui em redes sociais. Redes sociais. Miniatura para YouTube. Vamos dizer miniatura para YouTube. Então, ele vai abrir lá. Abriu aqui a nossa miniatura para YouTube. E a gente começaria... A gente começaria aqui a trabalhar com essa miniatura. E a gente começaria, então, a trabalhar com essa miniatura aqui para... Então, você vai ter vários modelos pré-configurados. Por exemplo, você já vai ter muita coisa pré-configurada para você estar usando, tá bom? Nas suas edições. Então, você vai abrindo aí conforme você vai precisando, tá bom? Então, aqui em cima, você pode dar o nome para o seu projeto. Aqui, ó. Aula 1 do curso de Canva. Aula 1 curso de Canva. Ele vai salvando automaticamente. Isso aqui é uma beleza. Toda hora que você fizer qualquer coisa que eu vou apagar aqui... Eu vou apagar aqui uma letrinha. Apaguei uma letrinha e ele já salvou. Você está entendendo? Tudo que eu fizer... Olha, eu venho aqui, por exemplo, e mudo a cor disso daqui. Coloquei um amarelo também. Ele já salvou, tá? Já está salvo. Ele já ficou salvo. Aonde? Nos seus projetos. Olha, bem aqui. Está deste lado aqui, ó. Onde eu estou te mostrando. Tem os seus projetos. Então, ele já deixou salvo ali. Esse projeto que a gente está fazendo aqui... Ele já salvou ali. Você não perde mais nada. Ele já fica salvo, beleza? Ele já fica salvo ali. Então, não se preocupa. Tudo que você for fazendo dentro do Canva... Ele já vai salvando automaticamente, tá certo? Para exportar. Depois que você fizer tudo. Digamos que você quer exportar e guardar isso daqui. Depois que você já está aqui... Você tem os modelos. Você tem texto. Você pode inserir um texto aqui da forma que você quiser. Tem textos pré-programados aqui dentro, né? E os elementos. Como até eu já falei um pouco ali atrás. Tem vários tipos de elementos. Na próxima aula, nós vamos fazer só uma aula de edição. Tratamento de imagens. Na próxima videoaula, a gente vai fazer uma aula bastante dedicada à edição de fotos e imagens. Fica tranquilo. Você que está acompanhando aqui. Vai ser bastante técnica a aula que vem aí. Para você tratar imagens. Acrescentar texto. É bem detalhado, tá bom? Então, aqui dentro do Canva, para você trazer imagens para cá... Você clica aqui em Upload. Upload é onde você traz as imagens aqui para dentro. Tá bom? Você traz suas imagens. Todas essas imagens que estão aqui é porque eu fiz o upload delas aqui para dentro, tá? Fiz o upload delas aqui. Vídeos. Melhor dizendo. Vídeos, imagens. O que você precisar de usar nos seus designers, nas suas criações. Você vai trazendo aqui para dentro através disso daqui. Os vídeos ficam separados aqui. E os áudios, você pode trazer vídeos, áudios, tá? Então, os vídeos ficam separados no seu lugar aqui. Áudios ficam separados aqui para você ir usando eles aí dentro dos seus projetos do Canva. Por exemplo, se eu colocar esse vídeo aqui, ele já vem para cá. Ele já vem aqui para o projeto do Canva. E você pode colocar ele no pedacinho que você quiser ali. No pedacinho que você precisar. Só metade, só metade. Olha só. Né? Interessante. E na hora de salvar essas coisas aqui, pessoal. Se você estiver fazendo a imagem, você vem aqui e compartilhar. Compartilhar. Baixar. Ok? PNG. Por quê? É o que a gente mais usa. Salvar PNG. Mas pode ser o famoso JPG também. JPEG, né? Que a gente conhece. Se você estiver mexendo num texto, um documento de PDF, e-book. Logicamente, você vai escolher aqui para PDF, para e-book. Se você estiver lá fazendo um vídeo, tá? Um vídeo e tal, tal, tal. Você pode aqui vir e salvar em vídeo MP4. Um GIF que é a imagem animada. É. Uma imagem animada, um videozinho animado em GIF. Você pode salvar aqui. Então, quando você vem compartilhar, está tudo aqui do lado para você escolher como você quer salvar. Eu vou deixar no PNG. E eu só mando isso. Olha. Fundo transparente. Quando é PNG, pode ter fundo transparente. Então, eu só mando baixar aqui e ele já vai salvar lá também isso daqui para mim. Dentro do seu computador aí, por exemplo, isso daqui vai estar na pastinha de downloads, tá? Vai direto para a pastinha de downloads. Ele salva lá. A pastinha de downloads aí do seu computador é para onde vai parar aquilo que você salvou do Canva. Você acabou de fazer no Canva, mandou lá baixar. Ele vai lá para dentro da sua pastinha de downloads aí no seu computador, beleza? Pessoal, por hoje, por hoje vai ser isso. Volta a vídeo aula aí se você precisar. Você volta lá, vê tudo bem certinho para ficar preparado para a segunda aula que vai vir. Porque na segunda aula, a gente vai partir para fazer bastante edição de imagens e de fotos. Criar posts para o Instagram, enfim. Para que você entenda um pouco mais a dinâmica de como usar as imagens e as fotos dentro do Canva para produzir artes para você. Você pode estar produzindo artes aí para a sua loja, né? Se você tem um negócio, um comércio local e tal. Ou até dentro da internet. Se você quer vender produtos dentro da internet, você consegue perfeitamente. E aí Obrigado.